E aí manos! For Honor com a melhor dupla do Brasil aqui, eu e o Sterinho só vamo, filhão. Pô, ele foi com o maluco full defense pra cima de mim, sério. Ah, se não dá pra jogar com esse gordão aqui não. Se tiver ruim troca, se tiver ruim troca. Ah, relaxa aí. Ele defende todo o meu drop. Ah, o cara defendeu deitado o Ubisoft, caralho. Puta que pariu, mano. Ah, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Por que o cara ganhou uma revingança? Ah, caralho. Pô, cadê? Cuidado, cuidado. A vermelha é foda. O usuário se juntou no canal. Olá, boa tarde. 3-0, merção. Tamo gravando aqui um For Honorzinho, mas pode ficar aí, querido. Não precisa... Opa, foi mal. Precisa, precisa se preocupar. Não precisa se preocupar não, querido. Tá tudo nosso aqui. Oi? Otário. Obeso. Filha da puta. O que foi, Zerber? Desculpa, porque a treta aqui tava pesada. Tem vaga pra um aí não? Tem. Daqui a pouco a gente manda um mata-mata. Deixa a gente acabar essas duplinhas aqui. Oh, vou te falar. Os caras jogaram na moralzinha mesmo, mano. É que depois o Gordo tentou levantar o maluco ali, mas ele oficialmente não vieram em dois em cima de mim não. Não! Ah, me derrubou, espera. Vai, joga pro gado do caralho! Vai, joga pro gado do caralho! Ah! Não! Ah! Opa! Bom, a gente respeitou os cara também, né? Isso aí porque você podia ter finalizado e segurou. Vambora. Bang! Ah, ele já me jogou. Sério, jogou? Jogou. Beleza! 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 Emocionation, rapaz. Bom, o guardão é nóis. Ah, e aqui não tem como esse obeso me derrubar. Ah, não buga! Eu apertei espaço, mano. Não, não, não pode ser, velho. Pode ser uma coisa dessa, mano. Vou emocionar demais. Ah, eu já emocionei aqui. Otário! Vambora, Sérinho. Ele tá me jogando. Aí, me jogou. Mata ele aí, velho. Filho da puta! Filho da puta! Ganhou, Sérinho. Sabe por quê? É que é a melhor dupla do Brasil! Deixa o seu like, mano. A gente vai jogar agora com os Emerson e gravar, mas talvez tenha mais. Um beijo, fui.